Bom dia. Tô sentindo um frio na barriga. Ansiedade. Uma animação, uma alegria. Se eu tô nervoso assim, imagina o urbo, que é a estreia dele total. Tô animado, tranquilo. Vou tomar meu banho. Vou reagir pra vida. Vou tomar um café da vibe bem gostoso. Se eu cantar, driblam as forças que sustentam meu viver. Aí, de volta! Bom dia, bom dia. Tudo bem? E aí, como é que tá? Tudo bem? Pode, cara. Vou te ver demais, cara. Hoje tem. Ai, que alegria chegando aqui. Que saudade. Agora, a gente vai passar as músicas e deixar, ó... As 140 músicas. As 140 músicas. Em 15 minutos. Tой... Aps! 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 Aps!